Quem aparece nas imagens, sendo socorrido no Hospital Regional de Ceilândia, é Clauberson de Araújo Pereira, de 24 anos. Ele levou um tiro nas costas que atravessou o abdômen, mas acabou morrendo horas depois. Ele estava com William Matias de Souza, de 37 anos, que também foi atingido no ombro. Testemunhas se informaram do local que passaram um grupo de pessoas a pé e assim que chegaram próximo das duas vítimas, não falaram nada, apenas sacaram armas e efetaram disparos. Então logo efetaram os disparos e elas se evadiram, tomando o destino ignorado. O senhor acredita que tenha sido acerto de conta? Sim, tudo indica que sim. São pessoas que, pelo histórico, nós puxamos a ficha de cada um deles, esse que veio a óbito já tinha uma longa ficha criminal, inclusive tinha uma dá de prisão contra ele. De janeiro a outubro do ano passado, quando foi feito o último levantamento pela Secretaria de Segurança Pública, 62 ocorrências de homicídios haviam sido registradas. No mesmo período, em 2016, o número subiu para 79, ou seja, caiu 27%. Apesar do governo garantir que a violência aqui em Ceilândia caiu, a situação está bem difícil. Só de sexta-feira até domingo, 11 pessoas foram baleadas e 3 morreram. Segundo a polícia militar, todos os casos têm envolvimento com tráfico de drogas. O caso mais grave foi na sexta-feira, quando seis pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas após um tiroteio em um poço de gasolina no Pessu. O alvo do disparo seria um homem de 29 anos, que levou três tiros e foi levado para o hospital de base, onde continua internado e corre o risco de morrer. O rapaz chegou para abastecer o carro, quando de dentro de um veículo estacionado, começaram a atirar. Pedestres que passavam pelo local também foram atingidos. Nós temos quase 70% das pessoas que foram presas pela polícia militar em flagrante, são colocadas em liberdade em menos de uma semana. Então, a gente acaba tendo que refazer o trabalho e são pessoas que a justiça entende que não causam nenhum risco à sociedade, porque é um crime sem gravidade. Quando a gente sabe que o tráfico de drogas não atinge apenas o usuário, mas ele atinge pessoas de bem que estão passando na rua, vítimas de assalto no semáforo, porque o usuário precisa manter o seu vício. Nós tivemos três casos, especialmente em 2017, onde a mesma pessoa foi presa e encontrada novamente em outros crimes por quatro vezes.